O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã de hoje, no quilômetro 61 da rodovia estadual SC 445. O ônibus que precisava cruzar a rodovia para completar o destino, de acordo com as testemunhas, não respeitou a preferencial e acabou sendo atingido por um caminhão carregado de carvão. O que aconteceu, eu vim de lá pra cá e quando eu vi ele cresceu aqui direto, ele entrou aqui e ia passar direto aqui por baixo, só deu pra fechar os olhos e não deu pra ver mais nada. Os idosos que estavam no micro-ônibus eram de Lauro Miller e estavam indo para o Balneário Rincão para participarem de um almoço. Todas as vítimas foram encaminhadas para os hospitais da região de Criciúma. A maioria delas já está em observação, porém, alguns sofreram algumas lesões. O resgate das vítimas foi complicado, pois após o ocorrido, o veículo ficou em um barranco. O corpo de bombeiro precisou solicitar reforços por causa da quantidade de vítimas. Como é uma situação que foge da normalidade, a gente teve que deslocar equipes tanto de molda, fumaça, de criciúma, de forquilinha, para prestar esse suporte. A quantidade de vítimas era muito grande, então a gente teve que deslocar efetivo de toda a região para poder suprir isso. Então, com o apoio do SAMU e do Corpo de Bombeiro, a gente conseguiu... Então, com o apoio do SAMU e do Corpo de Bombeiro... Obrigado.